Fala DigiEscolhidos, sejam bem-vindos a nossa semana do Dia das Bruxas. E, assim, como todos vocês estão sabendo, o Dia das Bruxas vai cair na quinta-feira, certo? Então eu decidi que eu ia fazer uma coisa bem especial pra vocês. Essa semana aqui a gente vai ter quatro vídeos, e esses quatro vídeos vão ser vídeos focados no Halloween, no Dia da Bruxa. Vão ser assuntos focados em Digimons semelhantes a monstros, em histórias desses Digimons e coisas do tipo. E a gente vai falar um pouco deles, e cada dia a gente vai ter um assunto um pouco diferente pra falar sobre isso, até quinta-feira, onde vai ser o vídeo especial sobre o Halloween. Então, vamos começar. No vídeo de hoje a gente vai estar falando de dois Digimons que... Bom, vamos dizer que todo mundo conhece historinhas sobre os personagens que serviram de inspiração pra esses dois. A gente vai estar falando sobre o Bakemon e sobre o Boltmon. Então, vambora! Então, a gente vai começar falando sobre o fantasma. Bom, que roupa de usar num dia como esse, até em festas a fantasias, é mais simples do que uma roupa de fantasma. Corta uns buracos nos olhos, a gente coloca o pano por cima assim, e pronto. Faz um Boo lá e pronto, você já é um fantasma, já vai atrapalhar os outros tentando assustar as pessoas, né? E o Bakemon basicamente é isso. Ele é baseado nos fantasmas que a gente vê as pessoas se vestindo e tentando assustar os outros. Ele é um Digimon monstro que tem uma capa branca colocada por cima de seu corpo, né? E o mais interessante do Bakemon, pessoal, é justamente isso. O fato de que muitas pessoas olham pro Bakemon e veem nele que aquele é o Digimon, quando na realidade não é exatamente assim, né? Por baixo desse pano, ele é um monstro, né? Que ninguém sabe qual é a forma exatamente. Então, muitas vezes, quando ele tem que usar alguns ataques dele, você vai ver que vai sair uma mão debaixo desse pano branco em forma de garra. Ou, às vezes, você vai perceber que no rosto dele aparece um pouco. Você vê que ele tem dentes presas enormes, né? Tudo isso mostra que por baixo desse pano, ele é um monstro completamente diferente, né? Então, ele basicamente é baseado em uma pessoa se vestindo de fantasma. O que é muito interessante. Fica interessante até pro nosso tema do Dia das Bruxas, onde muitas pessoas... Não exatamente no Brasil, onde esse feriado não é tão grande assim, Mas, onde as pessoas vão se vestir de fantasmas pra impedir doces ou travessuras nas portas dos outros? Ou pra tentar assustar alguém pra pregar alguma peça, alguma coisa do tipo, né? O Bakemon é dito que, debaixo do manto dele, ele possui um buraco negro, digamos assim, Onde ele pode puxar as pessoas lá pra dentro e, através desse buraco negro, afetar elas de uma forma horrível, né? Algum Digimon. E é dito que ele consegue até puxar os Digimons diretamente pro inferno, né? O que é muito interessante. Como assim inferno? Provavelmente eles estão falando da área negra. Provavelmente o Bakemon consegue levar Digimons direto pra área negra se ele quiser. Ele tem um poder semelhante a isso. Então, o primeiro de todos na nossa lista de Digimons pro Halloween é o Bakemon. A gente tem uma versão um pouquinho diferente do Bakemon, pessoal. Que é chamada de Soulmon. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. O Soulmon é basicamente um Bakemon, só que com um chapéu na cabeça. As descrições deles são extremamente parecidas. Porém, um deles é um pouco mais pacífico do que o outro. Mas, normalmente, você vai acabar vendo os dois juntos, né? São Digimons que você vai encontrar direto se você for em lugares do mundo digital muito escuros. Florestas escuras. Lugares abandonados como mansões antigas. Algumas cavernas super escuras. Cemitérios. Você vai achar Bakemon e Soulmon nesses lugares, né? O Bakemon é mais comum do que o Soulmon. Porém, normalmente, quando um aparece, o outro tá por perto. Os dois são bem conectados nesse caso, né? E agora a gente vai pro segundo da nossa lista. A gente já falou do Bakemon, que é um Digimon de nível adulto. Agora a gente vai pular alguns níveis. A gente vai direto pro nível Mega. Quando a gente vai falar do Boltmon. Em segundo lugar, a gente vai tá falando do Boltmon, né? Em quem o Boltmon é baseado? Bom, se você conhece algumas histórias de terror, histórias de susto antigas, você vai saber quem é o Frankenstein, né? E é muito interessante, porque até a cor do Frankenstein é uma cor esverdeada na história, né? Porque o Frankenstein era dito que ele tinha carne apodrecida e coisas do tipo. O Boltmon também tem carne, tem pele verdes, né? Frankenstein, basicamente, é considerada a primeira obra de ficção científica da história, né? É uma história de terror gótica, muitas vezes envolvendo romance, muitas vezes envolvendo uma tristeza muito grande que o monstro, o Frankenstein, passa, né? Por ele ter sido criado com partes de outros seres humanos e tudo mais. No caso do Boltmon, é basicamente isso, digamos assim. Ele é um Digimon de nível Mega. Ele é um Digimon que é dito ser muito triste também, por alguns motivos dele que a gente já vai chegar lá. Então, e até na cor dele, ele lembra bastante um Frankenstein, né? Até os grandes parafusos que ele tem saindo dos lados de sua cabeça mostram isso pra gente, né? Mas vamos lá. Ele é um Digimon Ciborgue, mas ele não é um Digimon Ciborgue igual ao Andromon, né? O Andromon é um Digimon que foi construído usando tecnologia, usando partes de computador e coisas do tipo. Então, o Andromon é mais parecido com uma máquina. No caso do Boltmon, não. O Boltmon é mais parecido com o Digimon orgânico. Ele é menos parecido com uma máquina. Então, basicamente, ele foi construído usando partes orgânicas, partes vivas de matéria, de carne, ossos e tudo mais, pra criar o seu corpo. Obviamente que você vai ver várias partes de metal no corpo dele, que faz todo sentido, né? Que ele tem algumas coisas assim, sendo que ele é um Ciborgue, né? Então, por ele ser um Frankenstein, você deve imaginar que a personalidade dele vai ser meio parecida com um Frankenstein. Que é o quê? Vai ser aquele cara pesado, muitas vezes vai andar um pouco devagar. Eu não acho que o Boltmon necessariamente tenha que ser um Digimon lento por causa disso. Mas muito forte fisicamente, né? Graças a isso. O Frankenstein mesmo era visto como um monstro fortíssimo fisicamente, que bateria e levantaria qualquer pessoa. Você vai ver que o Boltmon tem várias partes, parafusos, pregos e costuras no corpo dele, assim, que mostra bem pra gente sendo manufaturado ou construído por alguém pra ele ter essas coisas em seu corpo, né? Ao mesmo tempo, é dito que ele é um Digimon que é um pouco triste, né? É dito que ele se sente um Digimon de má sorte. Ele sempre fica pra baixo, porque é dito que ele não consegue ser um Digimon que é reconhecido pelos outros. Que aparentemente os Digimons que estavam à volta dele, ou os criadores dele, quem quer que seja, negavam a sua própria existência. Provavelmente porque diziam pra ele, você não é um Digimon de verdade, você não é um cara, um Digimon real, né? Que vai fazer as coisas como qualquer outro Digimon. Então ele sempre ficava um pouco pra baixo por causa disso, né? E isso também tem toda uma conexão com o Frankenstein, que o Frankenstein passava por coisas semelhantes. Quando diziam pra ele que ele era um monstro e não um ser humano, não um homem mesmo. E sim um monstro horrível que ia atacar os outros, né? De aparência, o Frankenstein não era pra ser um cara bonito de forma alguma. E sempre que ele aparecia, ele não mostrava isso pra ninguém. O Boltimon não é um Digimon que é pra ser visto como um Digimon bonito também. Apesar disso, ele não é um dos Digimons mais feios que a gente vai ver em Digimon. Tem outros muito piores, né? Muito pelo contrário, ele é um Digimon bem humanoide. Algumas partes meio diferenciadas do Boltimon é o fato de que ele tem duas mãos enormes e dois pés enormes, né? Provavelmente pra representar essa parte de força física enorme, né? E corpo diferenciado que o Frankenstein tinha de um ser humano normal, né? Pra ele ter sido construído. Fora isso, o Boltimon tem um machado nas costas dele muito grande, que esse machado dele, ele usa pra lutar. É basicamente a arma principal dele que ele vai estar sempre usando pra tentar atacar os outros. É chamado de Battle Tomahawk, né? E ele tem um ataque usando esse machado que chama Tomahawk Steiner, né? É um ataque escrito em alemão, inclusive. Que é basicamente esmagar os outros com seu machado e coisas do tipo. E um ADD sobre o Boltimon, pessoal, é o fato de que o próprio nome dele e o elemento principal que ele usa pra lutar são baseados em eletricidade, que é o elemento que deu a vida ao Frankenstein. Então, faz todo sentido aí também. Então, eu acho ele super legal. Também é um Digimon que faz homenagem a uma história, nesse caso do Frankenstein, que combina demais com o nosso Dia das Bruxas, com o Halloween, né? Então, eu achei super interessante falar dele aqui nesse vídeo também. Então, isso é basicamente tudo que a gente sabe. Então, galera, tudo que vocês tiverem achado, tanto do Bakemon quanto do Boltimon, como eu sempre peço, deixem aí nos comentários. Eu vou querer saber de vocês o que vocês acham deles. Se vocês já tiveram esses Digimons em alguns jogos, dúvidas sobre eles, mais curiosidades tanto sobre eles quanto pros personagens, os fantasmas e o Frankenstein, se vocês já tiverem lido histórias sobre esse tipo de coisa. O que vocês acham que eles podem ser baseados nessas histórias também, diferentes. Deixem aí nos comentários também. Isso vai fazer com que o nosso clima de Dia das Bruxas fique ainda melhor, tá bom? Então, eu vou pedir apenas, como sempre, que vocês deixem um like aí ou um dislike, se você não tiver gostado. Se inscreva no canal, se você for novo por aqui, pra ajudar o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo. Leva o link desse vídeo pra amigos e conhecidos, que você acha que vão se interessar por esse assunto. E clica no sininho pra estar recebendo notificações de vídeos novos quando eles forem postados aqui no canal. Valeu, Dia Escolhidos. Então, uma boa semana de Halloween pra todos vocês. Começo de semana agora. Primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixo o meu muito obrigado. E deixo também um abraço carinhosíssimo pra cada um de vocês. Adoro muito todos vocês. Até o próximo. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.